Agora o Esporte Comercial anunciou hoje os primeiros reforços para a Série A3 do Campeonato Paulista de 2025. O time também estuda realizar uma parte da pré-temporada fora de Ribeirão Preto para poupar o gramado do estádio Palma Travassos. A diretoria do Comercial apresentou os primeiros dez reforços para a temporada 2025. São jogadores de várias posições que vêm de diversos estados brasileiros. A idade varia de 22 anos até o experiente gaúcho Maurício, de 33 anos, que vai pela primeira vez atuar no futebol paulista. É bem diferente, já ouvi falar, campeonato paulista, nunca joguei, vai ser a primeira vez que eu vim para São Paulo. Já joguei dois campeonatos goianos já e me falaram que é bem diferente, é um jogo mais jogado. Eu sou o natural do Rio Grande do Sul e lá o jogo é bem jogado, bem disputado, bem mais força que a gente fala no Rio Grande do Sul. Então a gente espera aqui fazer um grande trabalho, fazer uma bela pré-temporada, se preparar bem para que a gente possa representar o comercial e acatar tudo o que o professor pedir nessa pré-temporada para que a gente possa chegar bem na nossa estreia e fazer um grande campeonato e colocar o comercial aí na A2. O presidente do Leão prometeu para em breve pelo menos mais nove reforços. E anunciou que a equipe vai realizar uma pré-temporada para 2025 em Nupuranga. Lá vai ter seis campos de futebol para treinamento, então vai ser treinamento de manhã e de tarde. E o treinador vai ter a possibilidade de conhecer o elenco, daqueles que não foi indicação dele, conhecer o elenco e tentar a união do grupo, formar novas amizades. O Bafo tenta se recuperar depois de viver um ano de altos e baixos. No primeiro semestre, a equipe teve uma das piores campanhas da história da Série A2 do Campeonato Paulista. Terminou a competição sem vencer com somente seis pontos. Em 15 jogos, foram seis empates e nove derrotas, o que rebaixou o time para a Série A3. Na Copa Paulista, o alve-negro foi melhor. Passou pela primeira fase e avançou nas oitavas de final em jogo emocionante, decidido nos pênaltis contra o Primavera. Mas acabou sendo desclassificado nas quartas de final, após perder por 1 a 0 fora de casa para o Monte Azul, que depois foi campeão do torneio. O técnico Renato Peixe já prometeu que 2025 vai ser diferente, com o objetivo do acesso para a segunda divisão do Paulista. A expectativa é muito grande, muito boa. Eu estou muito feliz aqui em poder estar iniciando um trabalho no comercial, onde eu sei da nossa responsabilidade. Nosso objetivo, como você acabou de falar, principal é o acesso e a expectativa pela formação do Enem. Eu estou muito feliz pelo Enem que nós estamos montando. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. O mesmo empenho prometem os jogadores que estão chegando em Palma Travassos. A cada grupo que é formado tem as suas características, tem atletas que vêm com as suas determinadas características diferentes. E a minha característica é poder ajudar nesse sentido, poder proporcionar para os atacantes oportunidades de gol. A gente sabe que é difícil, o clube vem de um descenso, mas também vem de uma campanha boa na Copa Paulista. E é pegar as coisas boas, as coisas ruins que ficaram a gente tem que deixar para trás. É seguir fazendo um bom trabalho que foi feito na Copa Paulista. Então, com a rapaziada que está chegando, como eu estou chegando também, muito motivado para fazer um grande paulista. Eu espero que todos vocês honrem a camisa do comercial, em primeiro lugar. E em segundo lugar, que formem uma família. Vamos juntos levar o comercial para a A2. Esse é o nosso objetivo. Desde já eu até aviso. Se o time for campeão, eu mantenho o time inteirinho para a Copa Paulista no ano que vem. Porque o nosso objetivo também é o Brasileirão. Lembrando que ano que vem tem Paulistão e Brasileirão aqui na Record. Então, vamos lá.